Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Strikers Jogo aí do Nintendo Gamecube Já vai deixando o like, vai deixando o gostei, vai deixando o joinha O seu like é muito importante, ó Clica no botãozinho com esse simbolozinho aqui do dedão, do dedinho, tá bom? Me ajuda demais, vamos bater a meta dos mil gosteis, tá? Desafio aí dos mil gosteis pra vocês E vamos aqui para as Cup Battles Vamos nos aproximar então das Cup Battles E vamos agora para a próxima, que é a Flower Cup Nós vamos botar dois minutos E nós vamos botar no profissional, que é no médio, tá? E vamos tentar jogar no médio dessa vez Então aceitar E hoje nós vamos de Yoshi E os amiguinhos que vamos levar são os Hammer Bros Yoshi com o Hammer Bros Beleza? Então temos Peach, Daisy, Mario, Wario e Donkey Kong Vamos nessa Primeira partida, nós vamos jogar contra o Mario Vamos lá Vamos lá, que essa vai ser bem difícil Vai começar a festa, cara Ó, o Mario com as Beardles Yoshi com o Hammer Bros Vamos nessa, Mario Ai, poderoso Mas o Yoshi também é top, velho Ó, o Yoshi tava xingando todo mundo aí, ó Vai começar a bola com o Yoshi E começa o Rally Dakar Começa, 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 começa Dá um chute longe Pega a bola Pega a bola, passa a bola Passa para o Adriano Passa para o Robinho Passa para o Ronaldo Passa para o Adriano Passa para o Robinho Passa para o Ronaldo Passa para o Robinho Gol Não, não é não, né Nossa, jogou lá para trás Que isso Que estilo agressivo de jogar futebol Nossa Eu nem sei fazer isso Nossa, me derrubaram bem na hora Acerta a bomba neles Gol 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 Olha o gol Olha o gol Olha o gol Golaço Gol 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 Vamos lá Não deixe empatar Não deixe empatar Ah, seu desgraçado Ah, Dush Meu Deus Gribla um Gribla dois Joga as banana Vai Yoshi Super chute que nunca acerta Meu Deus Caraca, que golaço Que golaço Que golaço Olha o replay Replay, replay Cabeçada Vamos lá galera Tá um a um Meu Deus Isso aí foi falta Seu juiz Não 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 Eu acredito Ele fez gol Nossa, tentou fazer um Voleiozinho Em cima do meu goleiro Ah, bateu na trave Não acredito Cara Bateu na trave Perdemos dois a um Na primeira partida Vamos ter que recuperar Sacanagem isso aí Tô achando isso aí Muita sacanagem Vamos lá Tadela Então Quem ganhou foi Donkey Kong Mario e Peach Vamos ver quem é a próxima partida Contra o Donkey Kong Vamos nessa Vai começar no Konga Collision Que é onde o Donkey Kong Tem Tem vantagem Né cara Ó Tá ali Donkey Kong Tá ali Yoshi Essa aqui nós vamos ter que ganhar Pessoal Ah, eu sei correr Já sei namorar Já sei trocar de bola Agora Só me falta sonhar Não sou de ninguém Koryoshi Taca Uma bola Meu também Vamos lá Golaço Olha o gol Olha o gol Goro, 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 goro Que bonito Muito bom, muito bom, pessoal Nossa senhora Caraca Que gol, velho Olha o culpa trupa Passou por todo mundo, mano Esse jogo vai esquentar Na trave Não deixa Meu Deus Não acredito Que gol Desgraçado Pera Me jogaram itens Pegaram o controle do jogo, velho Nós temos que recuperar Segura Segura Meu Deus Eles tem muito item Gol Não acredito Cara Caraca Vem cá, meu irmão Não deixa Não deixa Ui, meu Deus Eles tem bomba Gol Foi gol Mano, olha isso Do meio de campo, velho Calma Jogou no próprio amigo dele Não deixa Acabou 3x2 Ganhamos 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 Topzera Chupa macacão Eu vou te pegar Muito bom, cara Muito bom Olha só Esse foi demais Esse foi demais, velho Perfeito Segue o baile Tá Então olha só O Mario ganhou de novo Tá Nós estamos aí Em segundo lugar No momento Próximo jogador Vai ser a Peach Vamos enfrentá-la Vamos lá Vai começar No underground Contra a Peach Tá chegando o Yoshi E a galera Ah E aí Que isso Que isso, Peach Que absurdo Não tá na passarela não Minha filha Ó, mas já começou Querendo me trollar Meu Deus Gol Eu falei dela E tomei gol Né, cara Calma Desvia Não desviei Não dá abertura Não dá abertura Corre Yoshi Mardita O Bowser, o Bowser O que que o Bowser Aparece Pra encher nosso saco Cara Corre Cuidado com ele Cuidado com ele Uma partida De futebol Bola na trave Não altera o placar Bola na área Sem ninguém pra cabecear Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser o jogador De futebol Golaço Olha o gol Olha o gol Olha o gol Do rapaz No, 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 no Vai lá, vai lá, galera Vai lá Pega Tiebreaker Morte súbita Agora tem que concentrar Desvia Cuidado Chute Mágico Meu Deus Tá sozinha Que sofrimento Meu Deus Me congelou Não 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 Acredito Cara Que eu deixei Isso Velho Que tristeza Mano Nossa Velho Se catar Tá Vamos lá Pelo menos o Mario Não ganhou Eu tô em quinto Né, mano Que tristeza Próximo Daisy Vamos lá Daisy Daisy No palácio Né, cara Vamos ver a galera chegando em campo Vai, Yoshi Vocês têm que ganhar, cara Vocês estão muito mal no campeonato Muito mal Obrigada Obrigada Ó, Yoshi provocando Aí, ó Que é isso Começa com ela Bola Nossa Já tentou Ali Nervosinha Segura Segura Peão Nossa O goleirão Goleirão Pega Goleiro Pega Goleiro Cuidado Nossa Acertou os dois Que marvada Desvia Gol 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 Muito bem Hammer Bros Tamo junto Nessa zica Nossa Se fosse gol Ali Iia ficar muito revoltado Cara Nossa Senhora Nossa Senhora Estamos religiosos Hoje, não? Calma Ah Eu chutei Não foi mais o meio de campo Segura Segura Vai acabar Vai acabar Dribla 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 Conseguimos Ganhamos de 1 a 0 Uh Ganhamos de 1 a 0 Vitória Vitória Partida pesada Mas foi Goleirão 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 Beleza Nós subimos Para a terceira Posição A Peach e Donkey Kong Estão dominando Tem mais uma Partida Só Então eu preciso Rezar Para Peach E o Donkey Kong Não ganharem E eu vou Contra o Wario Vamos lá Wario Tamo junto Vamos lá Pipeline Central Olha o Wario Os Beardles Aí Vai começar O jogo E começa Com o Yoshi Vamos lá É o jogo Da nossa vida Pessoal Final Final de mundial Final de mundial Nossa senhora Que bonito Que bonito Esse chute Olha só Passou raspando Nem sei se dá Para dar um chute Assim Tá ligado Se é possível Se algum jogador Consegue dar um chute Assim Mas Foi incrível Não Vai Yoshi Ai Ô Produção Foi um chute Sem bola Foi um carrinho Sem bola Isso aí É Isso é falta Chuta Meu Deus Receba Vamos lá Galera Giz Tá fazendo tudo Errado Eu sei Segura Segura Peão Calma 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 Não deixa Nossa senhora O chute em curva Olha Olha o golaço Goraço É como fala em japonês Não é golaço É golaço Carrinho neles Mais um Dois a zero Ganhamos Dois a zero Ganhamos Três jogos De cinco Né Mas eu não sei Eu acho que não foi suficiente Para ganhar o campeonato Pessoal Mas nos esforçamos Jogamos bonito Aprendemos bastante Jogamos bonito É Infelizmente A Pit ganhou uma partida Galera E nós ficamos com a medalha de prata Tá com o troféu de prata Aqui Não rolou Não ganhamos Vamos ter que fazer de novo Isso aí Mas tudo bem Eu faço Eu me viro Eu sou bom Eu sou muito bom Eu vou aprender a fazer os comandos Vocês vão ver Próximo vídeo vocês vão ver Eu jogando um pouquinho melhor Assim com mais dignidade Com mais respeito Tá bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Muito obrigado a todos Por ter assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Osso E vou ficando por aqui Até mais e Fui